Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tô passando aqui mais uma vez pra mandar algumas dicas pra vocês que não adianta só a gente estudar, tem que realmente rolar um lance de transformação na nossa música essa transformação que eu digo é realmente a gente entender os pontos que a gente precisa mudar que a gente precisa crescer, né? Então agradecer a todos vocês aí, tem muita gente do Brasil, tem muita gente de vários outros países então mandar um grande abraço a todos vocês e agradecer aí, tá bom? E o que eu queria falar pra vocês hoje é um assunto, a gente fala muito da questão de técnicas, né? de organização dos exercícios, de você conseguir montar as frases, né? de combinações, essa coisa toda E eu queria falar pra vocês hoje de uma coisa que é um assunto que eu vou ficar durante um tempo nele que é extremamente importante, que é a sonoridade da batera Quando você grava um álbum, esse álbum vai pra... tá lá na máquina, o cara abre lá é incrível, porque lá fica tudo muito claro, assim, o volume é do hi-hat, o volume é da caixa o volume é do boom, então você não pode ficar oscilando muito lógico, sem você perder a pressão, você não precisa ser uma máquina mas você tem que ter noção, se você tá tocando um groove aquele groove tem que seguir naquela... naquela... naquele mesmo a intensidade porque se você ficar alterando muito, bagunça tudo, assim então é muito importante você não contar que tem um cara mixando na sua igreja que tem um cara na sua banda, no show, onde você toca no bar, que o cara vai ficar equilibrando mas você mandar um som o mais pronto possível é extremamente importante eu falo isso pra vocês, porque eu sou extremamente chato com som pra mim eu posso ver o batera mais veloz, mas se não tiver um som bonito pra mim, eu não curto, né questão de gosto mesmo, então eu gosto muito de ver uma técnica empurada de ver um groove bem tocado e tudo mais, mas com som e um toque que eu dou pra vocês aqui, existem milhões de bateras que tem um som maravilhoso mas eu vou citar dois bateras que são incríveis, inclusive são amigos Serginho Herval, do Roupa Nova, é um cara que inclusive é um grande amigo, assim, tem uma sonoridade incrível super, assim, grava, assim, demais, tem um som muito limpo, muito apurado, muito bonito e também o Carlos Bala, né, todos vocês conhecem o Carlos Bala, que é um grande mestre também então super, super bacana vocês pesquisarem, ouvirem esses bateras, ver a sonoridade deles, né tem, obviamente, muitos outros milhões de bateras incríveis com uma grande sonoridade de batera mas hoje a gente tá enfatizando esses dois mestres pra todos os alunos e o que acontece é o que? A gente precisa de ter essa consciência de mixar aqui na nossa mão não depender da máquina, então, por exemplo, se você for tocar isso aqui, ó Eu não tô, eu não tô fazendo força pra tocar o bumbu, tipo assim, ah, vou tocar o bumbu mais leve pra ser ouvido dessa sensação, por quê? Justamente por causa desse lance, né isso aqui serve pra você... Nunca vou esquecer que eu fui gravar Bossa Nova uma vez eu era muito novo e o maestro entrou na sala falou pra mim, querido, continua nesse mesmo lance que o grupo tá legal mas o seu bumbu tá mais alto que a sua... Então, tem que ter esse lance do estilo que você tá tocando, fala muito isso então, pra você tocar o chip, pra você tocar a onda de R&B, de funk, de gospel é... pop é... legal você tá com a sua perna em pé dentro disso aqui você mixar o chimbal e a caixa porque se o chimbal também tiver que é o lance de bumbu e caixa, então a caixa, eu tô usando o rim shot, o que é o rim shot? mistura de aro e caixa, e o meio da caixa e aí vem a questão, se o re-hatch também for sujo sabe quando a pessoa senta pra almoçar com você no trabalho? aí rola aquela comida e cai uma batata, cai um negócio assim? pô, isso... eu tenho agonia com isso e na batera é mais ou menos a mesma coisa a limpeza, né? mesmo se é uma... tem que ficar limpinho, tem que ficar tudo muito claro pra você ouvir então essa claridade, essa limpeza das notas contadas, como eu expliquei pra vocês e isso pra você tocar qualquer gênero então fica a dica primeiro, equilibrando essas três peças chimbal, caixa e bumbu tá bom? fica a dica pra todos vocês valeu demais, tamo junto boa semana não, não, não não, não não, não não, não, não não, não, não não, 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 não não, 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 não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma